Vocês conhecem esse problemático smartphone? Pois é, esse é o Motorola Moto G4 Plus, né? Que foi recorde de reclamações no reclamo aqui, nas comunidades Houve muitas reclamações com relação ao toque fantasma Tela fantasma, superaquecimento e por aí vai No entanto, o aparelho tá no programa de teste da Motorola, né? Pra ser implementada a segunda grande atualização do sistema, né? Ele foi lançado com o Android Marshmallow, recebeu o Android Nougat E agora tá recebendo o Android Oreo 8.1 Então tá no programa de teste, então não tem a atualização oficial Não foi liberada oficialmente, mas se você quiser atualizar agora Eu posso te ensinar como atualizar agora Porque eu baixei a ROM, só que teste, é oficial, tranquilo, não tem nenhum problema É... baixei, né? Baixei a ROM normal, joguei pra memória interna do smartphone Não tem nenhum mistério pra fazer essa atualização Depois de jogar a ROM lá pra memória interna, é só lá em configurações, né? É... aplicativos, mostra aplicativos do sistema pra aparecer a opção lá Atualização da Motorola, onde você vai dar permissão ao armazenamento A partir daí é só reiniciar o aparelho e fazer... e buscar lá a atualização Que vai estar uma atualização disponível É um processo que eu já ensinei aqui em outros aparelhos como Moto G5, Moto G5S O link de download está na descrição do vídeo O processo das configurações está aparecendo aí na tela agora Então... Um processo é muito simples E eu vou demonstrar agora pra vocês algumas mudanças que houveram aqui no aparelho, né? Já tô passando aí o vídeo de como o aparelho era antes e como está agora, né? Essa central de comando aqui, inclusive, esse widget de relógio aqui Não vem nele, não Eu baixei o APK normal, né? Que é dos antigos aparelhos da Motorola Baixei, o APK instalei Porque fica muito mais bonito Eu não sei por que a Motorola não deu continuidade A esse super widget aqui, né? Porque os widgets de hoje, mano, não tá com nada Não é nada interativo É uma coisa simples lá, né? E esse aqui é muito interessante, né? Mostra aqui o tempo Mostra aqui algumas funções Porcentagem da bateria Você consegue deixar ele assim, só mostrando a única informação Ou então abrir mais duas abas aqui ao lado O menu de configurações, nada mudou, né? Os ícones só ficam um pouco mais chapados O sistema ficou um pouco mais chapado Como vocês podem ver aqui, a central de ações Houve algumas mudanças com relação ao Android Nougat A atualização que ele estava sendo implementado anteriormente, né? Não adianta falar muito sobre essa atualização Porque não houve mudanças visuais Ou mudanças radicais no sistema Não houve novas funcionalidades tão significativas assim Ao ponto de eu comentar aqui Porque hoje a gente já está falando sobre o Android 9, né? Que é o Android Pie Então, a intenção desse vídeo era só passar essa informação para vocês Que tem um Motorola Moto G4 Plus E quer fazer a atualização Então, todo o processo está aqui na descrição do vídeo O link da matéria que eu fiz lá no meu site Enfim, está tudo aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima! E aí E aí E aí E aí